Oi turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito bem, nós vamos começar a nossa aula de hoje, vamos lá? Aula 99, 22 de junho, terça-feira, a área matemática e ciências da natureza, conhecendo as propriedades dos materiais e as figuras de aumento. Nosso calendário, que você já sabe, ele é uma sequência crescente dos números, começando do número 1 até o último dia do mês, e o mês de junho é o dia 30, e hoje são 22, já estamos próximos do final do mês. Vamos conhecer outras propriedades, porque em outras aulas, nós vimos que existem materiais que são flexíveis, que são transparentes, que são opatos, e nós vamos recordar e vamos conhecer outras propriedades. Os materiais do nosso dia a dia. Vocês reconhecem algum desses materiais, desses objetos? Esses são feitos de madeira. Esses objetos, eles são feitos de metal. Esses são feitos de plástico. Esses de vidro. E esses de papel. Cada um deles tem as suas características e as suas propriedades. Uns são frágeis, podem quebrar, outros são resistentes, e alguns são resistentes apenas a alguns outros objetos. O vidro, ele é resistente à água, mas ele não é resistente ao impacto com um outro objeto. Ele vai quebrar. Entendendo o significado. Material. Material é tudo aquilo utilizado para construir os objetos. Deixa eu mostrar. A minha garrafinha. Isso aqui é um objeto. O material dela é plástico. Então, o material utilizado para construir objetos, é isso que nós chamamos de material. Ele é encontrado na natureza e ele é modificado nas indústrias. O objeto, como a Pro acabou de mostrar, ele possui uma função. E para isso, os materiais escolhidos devem ser adequados. Os objetos que vão ao fogo, eles não podem ser feitos de plástico. Entendeu? Por quê? Porque precisa de uma propriedade que suporte e que resista às altas temperaturas. Vamos prestar atenção nessa história. E a nossa história de hoje começa assim. Dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa existem folhas de papel em branco. Todas iguais. Mas uma delas não estava satisfeita em ser uma folha de papel em branco. Seja o que não for, prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. Então essa folha se esforçou e se dobrou e foi se transformando, transformando até se tornar um avião. Um avião supersônico. Desses tipo 737, um Boeing que carrega um monte de gente. Atravessa países, voa por cima das nuvens, voa por cima das nuvens, só que de tanto voar, a folha ficou cansada. Ah, seja o que não for, prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. Então a folha se desdobrou, dobrou de novo e com muito, muito esforço se transformou num barco. E o barco então, a folha viu e ficou contente. E desceu cachoeiras e rios e atravessou até e até desembocar nos mares. E pelos mares conheceu a profundeza dos oceanos, os peixes, as baleias. E navegou, navegou pelo mundo inteiro. Subia ondas, descia ondas, subia ondas, descia ondas. Até que a folha barquinho ficou enjoada. Ah, seja o que não for, prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. Então a folha barquinho se desdobrou e num esforço, ah, vou ser uma coisa diferente. E se transformou em um leque. E abanou pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Ai, hum, se sentiu tão entediada de ser um leque. Seja o que não for, prefiro ser outra coisa do que ser o que sou. E ela então ficou irritada, muito nervosa. E aí a folha fez o seguinte, se desdobrou e se amassou. Se amassou inteirinha, num esforço de ser uma outra coisa, a não ser o que era. E se transformou numa pequena bolinha. Uma bolinha de papel. E ela então passou a se divertir. E a divertir os outros. Pula pra lá, pula pra cá, de mão em mão, de pé em pé. E cansou de ser uma folha amassada. Seja o que não for, prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. E num golpe de fúria, já por passar por tantas coisas, tantas dificuldades, a folha então ficou muito furiosa. E se transformou num trovão. E fez som de trovão. Um som alto e amedrontador. E também fez som de raios. E se rasgou em raios essa folha. E foi então que ela foi se transformando em raio, em raios, em raios e mais raios. Até que ela choveu. Seja o que não for, prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. A folha então estava cansada de se esforçar pra ser algo que ela nem sabia o que queria. Até que então ela foi dormir. E desistiu de se transformar. A folha então se deitou, dormiu, descansou. Mas no dia seguinte, para sua surpresa, ela acordou assim. Como um pássaro. Um pássaro que as plumas em suas asas encantavam a todos por onde o pássaro folha voava. E essa folha tão branquinha, que agora é um pássaro, experimentava a sensação da liberdade. O vento no seu rosto, voando por cima de tudo aquilo que ela admirava. Voava por cima das cidades, das pessoas. E então, tudo que ela queria era apenas poder pousar um dia num galho de uma árvore, construir um ninho e sossegar seu coração. E a história de hoje foi a folha. E quem gostou, pode se inscrever no canal clicando aqui. Aqui do lado estão as duas últimas histórias que eu contei. E não se esqueça, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto, você tem um encontro marcado comigo aqui, no Varal de Histórias. Um beijo bem gostoso e até a semana que vem. Pois é, turminha. Quem é a personagem principal dessa história? Uma folha de papel. Vocês viram o que foi que aconteceu com o papel? O papel estava desgostoso com a sua forma. E ele conseguiu, com muito esforço, se dobrar, desdobrar, dobrar novamente. E tomar várias formas. O que você já conseguiu fazer com a folha de papel, além de um desenho? Já conseguiu fazer um avião? Um barquinho? Um chapéu de soldado? Muito bem. Essa é uma das propriedades do papel. As características dos materiais que nós vamos ver nessa aula é flexibilidade e resistência. Assim como o papel que dobrou e desdobrou, amassou. Nós vamos ver outros materiais que também são flexíveis. A resistência é uma outra propriedade e nós vamos conhecer o significado dela agora. Olha só. Pela história, você já pode entender. Flexibilidade significa fácil de moldar, de amassar e de torcer. Então, todo objeto que você pegar, que você puder moldar, dobrar, amassar e torcer, ele possui essa propriedade. A flexibilidade. Ele é flexível. Como o cabo do carregador do celular. A resistência é quando um objeto resiste ao outro sem deformar. Nós temos aqui a garrafinha da Pró. E se eu pegar o papel e enrolar aqui, não vai acontecer nada. O papel vai moldar. Ele é flexível. Não vai acontecer nada. Nem com a garrafinha e nem com o papel. A caneta. A caneta. A caneta, ela é flexível ou ela é resistente? Aqui, esse barulho, esse contato, a gente chama, né? O contato de impacto. Se a caneta fosse maior, mais forte ou de um material como o metal e nós batêssemos na garrafinha com força, a garrafinha sofreria um dano. Ela iria deformar, rachar. Então, ela não seria resistente ao metal, como um martelo. A resistência é essa. Quando você pega dois objetos, e nesse impacto, eles resistem. Se você pegar água e colocar numa folha de papel, o papel vai resistir à água? Se você colocar a água em cima de um prato, o que vai acontecer? Isso, muito bem. A resistência é aquela propriedade que o objeto tem de resistir a outro objeto ou um outro material. Olha, a Pró trouxe essa caixa. Vocês sabem que formato é esse, né? É um círculo, é um quadrado, é um triângulo. A caixa da Pró é retangular, formato de retângulo. Olha só. Aqui dentro, a Pró trouxe alguns objetos. E nós vamos testar as propriedades deles. Olha só. Olha só. Me empresta um guardanapo desse, Ana. Obrigada. Bom, aqui nós temos o guardanapo, um palito de churrasco, Um lápis, uma toalhinha, uma raquete de pingue-pongue e um jornal. A gente vai ver, pelo material, e vocês vão dizer se ele é flexível ou se ele é resistente. O guardanapo, ele é feito de papel. E o papel, ele é o quê, gente? O que a Pró consegue fazer com ele? Se você pega um objeto e você consegue fazer isso aqui, Ele é flexível, ele tem a flexibilidade. O palitinho de churrasco, ele é de madeira. Ele é flexível ou ele é resistente? Isso. E o lápis, observe que palito e lápis, eles são feitos do mesmo material. O lápis, então, ele vai ser flexível ou ele será resistente? Agora, a toalhinha. A toalhinha, a gente pode dobrar, Enrolar. A gente pode torcer a toalha, pode dar um nó com a toalha. Olha só, isso aqui, a gente consegue fazer por causa da propriedade do material dessa toalha. Ele é feito de fios de algodão, forma um tecido. Então, a toalha, ela é flexível. A raquete, a raquete, feita de madeira e tem uma parte plástica que é uma lixa do outro lado. A raquete, ela é flexível ou ela é resistente? Muito bem, resistente. E aqui nós temos um jornal. Ó, a gente pode dobrar, dobrar novamente e novamente. Qual é a propriedade do jornal? Flexibilidade ou resistência? Isso, a flexibilidade. Dos objetos, quem é mais flexível? O guardanapo ou palito. Ó, a Pró vai conseguir, ó, a Pró tá vendo? Ele dobra, mas ele resiste mais do que o guardanapo. Então, qual é o mais flexível? Qual foi mais fácil para a Pró dobrar e desdobrar? O guardanapo. Por que foi? Ele amassou, a Pró amassou e rasgou. Mas ele é flexível porque ele pode ser moldado, dobrado, abaixado ou torcido. Por isso que ele amassou. O lápis e a toalhinha. Quem é mais flexível? Eu conseguiria fazer isso aqui no lápis? Ó, o lápis também tem um pouco de flexibilidade. Ele entorca um pouquinho. Mas ele é resistente. Já a toalha, a Pró conseguiu até fazer um nó com ela, olha. Então, quem é mais flexível? Este ou este objeto? Isso. Muito bem. A toalhinha. Por quê? Se ela torce, ela é flexível. A Pró colocou a tabela com o objeto e a ação. Por que foi que você notou que ele tinha essa propriedade? A propriedade está no material. A parte que nós vemos do movimento e da ação, permite a gente perceber se ele tem aquela propriedade. A raquete e o jornal. Qual dos dois é o mais flexível? Isso. O jornal. O jornal a Pró conseguiu dobrar e dobrar várias vezes. Nós conseguimos dobrar o jornal, torcer a toalha e amassar o guardanapo, porque o material com que eles foram feitos, é um material que possui flexibilidade. Fique atento. Os objetos que utilizamos no dia a dia, são feitos de materiais adequados à sua utilidade. Para você refletir. Como você poderia limpar a boca com um guardanapo de plástico? Conseguiria? Usar um palito de papel. Esse palito, você sabe que é um palito de churrasco, não é isso? Você já imaginou? Se fosse de papel, poderia colocar no fogo para assar o espetinho? Não. O lápis de vidro. Geralmente, quando nós estamos escrevendo, quebra a ponta do lápis, o lápis cai no chão, ou a gente deixa ele em algum lugar errado, tipo o sofá ou a cadeira, alguém senta e ele quebra. Se fosse de vidro, seria mais rápido para acontecer a quebra ou demoraria mais? Você já imaginou utilizar um lápis de vidro? Já imaginou você se enxugando com uma toalha feita de metal, igual àquele que produz panela? A finalidade e a utilidade dos objetos que serão produzidos pela indústria, já definem o material que eles pedem para ser utilizado. Existem materiais para todos os objetos e devem ser adequados à sua finalidade. Aprendendo mais em família. Como vocês viram que o papel dobra e desdobra, a próxima vai trazer uma sugestão para você. A dobradura, que muitos chamam de origami, porque é uma técnica oriental de dobra de papel, você só vai precisar de uma folha de papel, tá bem? E você vai tentar fazer a dobradura. Essa que a Pró está sugerindo, o avião, o barco, a florzinha que a gente chama de tulipa, um gatinho, o cachorro e você vai registrar e enviar para os seus primos, para todo mundo. Então, você vai mostrar que você conseguiu fazer uma dobradura e você vai explicar porquê. Você vai dizer que conseguiu dobrar o papel e a gente pode fazer a dobradura, porque o papel, ele é flexível e ele permite que a gente possa modelar e dar forma de outros objetos ao papel. Os objetos à nossa volta, além de suas propriedades, possuem características como o tamanho, o peso, a cor e a forma. O meu jornal, ele é feito de papel, da mesma forma que o guardanapo. A diferença aqui está no tamanho. O jornal, ele é enorme, olha só. Está no peso. O jornal, ele, por ser maior, ele é mais pesado do que o guardanapo. Na cor e na forma. O guardanapo, ele, ó, tem quatro lados iguais. Ele é quadrado. O jornal, a prova vai mostrar assim. Ele tem dois lados maiores e iguais e dois lados menores e iguais. Ele fica na forma de um retângulo. Então, os objetos têm propriedades e características. Nessa aula, nós vamos ver um pouco mais sobre as formas que os objetos têm. Observe esses objetos que estão aí. Você conhece todos eles? O primeiro objeto é uma caixa de sapatos, como essa que eu trouxe para a aula hoje. Nós temos um cofrinho de lembrança de aniversário. Nós temos as pirâmides do Egito. Nós temos um dado e nós temos uma bola. Todos esses objetos que nós vemos, nós temos algum próximo de nós que tem esse mesmo formato. Não é verdade? Isso aí. Aqueles objetos possuem formas. E as formas, nós pegamos um lado daquele objeto e transformamos em uma figura geométrica plana. Um lado da pirâmide é um triângulo. O formato, o desenho da bola é um círculo. O da caixa de sapato é um retângulo. E o do dado é um quadrado. E o cofrinho? O cofrinho, ele é formado por duas figuras geométricas. O círculo, onde fica a tampa e o fundo. E um retângulo, que é a parte que vai circular, que vai envolver. Para você entender melhor. Nós temos uma bola e nós temos um globo representando o planeta Terra. A bola e o globo são redondos. A figura plana que representa eles são o círculo. Aqui são objetos. E aqui é a figura plana. Nós temos um dado e um cubo mágico. Você consegue agora identificar qual a figura geométrica plana que pode ser usada para formar o cubo e o dado? Consegue identificar? Muito bem. O dado e o cubo mágico, eles são quadrados. Eles têm pastas ou lados quadrados. E a figura que representa é essa. Tanto o cubo quanto o quadrado possuem seis partes quadradas. Para formar um cubo, nós precisamos de seis quadradinhos iguais. Esses vocês também conhecem. Um bloco e uma pedra de... Qual é o nome? Isso mesmo. Paralelepípedo. Esse nome complica, né? Parece um trava-línguas. Isso mesmo. O bloco e o paralelepípedo são retangulares. Ele tem dois lados maiores. Um contrário do outro. E nas extremidades, uns lados menores. Também, um ao contrário do outro. Por isso, que dá esse formato. Como se fosse um quadrado bem esticado. Mas não é. O nome dessa figura geométrica plana é o retângulo. Olha só aqui o que a Pró está mostrando. Os dois lados maiores ficam um ao contrário do outro. E os dois menores da mesma forma. Senão, não ficaria com esse formato. Aqui, a Pró trouxe uma pirâmide e um cone de trânsito. Qual é a figura geométrica que você verifica, que você identifica nesses dois objetos? A pirâmide e o cone de trânsito, eles são triangulares. Você observa que tem apenas a pontinha aí em cima e ele desce abrindo assim. Como se fossem os dois lados, não é verdade? A figura plana que representa é o triângulo. Olha só. Tem a pontinha. Observou? Isso, muito bem. Dá uma olhada aí ao seu redor. Na mesa, onde você está, no ambiente onde você está. Você consegue identificar quais figuras geométricas planas estão aí? Tem pessoas que têm as mesas da casa no formato circular, que lembra um círculo. Outras, a mesa é quadrada. Outras, é retangular. Você gosta de comer alguma coisa que lembre um triângulo? Eu gosto. Eu amo pizza. Então, o formato da fatia da pizza lembra o triângulo. Olha, a gente pode observar as figuras geométricas planas nos ambientes por onde nós andamos. Observe os objetos formados por figuras geométricas planas e complete a informação. Vai ser assim. Eu trouxe esse... Isso é o quê? Um trem. Pronto. A Pró formou de figuras geométricas. A Pró não fez desenho. A Pró não colocou linha. A Pró não colocou nenhum detalhe. São recortes de papel colorido em formatos das figuras geométricas planas. Vamos recordar os nomes delas? Círculo, retângulo, quadrado e triângulo. Pronto. Agora nós vamos completar o texto com as informações que estão faltando. Eu sou um trem. Tenho círculos. Vamos completar agora com a quantidade de figuras geométricas usadas para montar o trem. Vamos ver quantos círculos nós temos. E o tamanho não importa. Pode ser pequeno ou grande. E eu só perguntei quantas figuras tem, tá bom? Não é para diferenciar o tamanho. É para identificar as figuras. Um, dois, três, quatro círculos. Retângulos. De novo. A Pró não está pedindo para separar por tamanho. Apenas identificar a quantidade de figuras. Quantos retângulos nós temos nessa imagem? Vamos lá? Vamos lá? Não. Um, dois. Dois retângulos. Um retângulo está na horizontal, a parte de cima. E o outro retângulo está na vertical. Cumprido assim. Os quadrados. Os quadrados. Vamos ver quantos quadrados nós temos. Um quadrado. E triângulo. Isso. Olha só. As figuras geométricas, como as que tem lados. Quadrado, retângulo. E... E... O que mais? Quadrado, retângulo e triângulo. Eles possuem lados. As linhas. Às vezes, você vai ver um objeto ou um desenho em que ele não vai estar do jeito certinho, como você viu no livro. Mas, quando a figura tem três lados, é um triângulo. Se tiver quatro lados iguais, vai ser um quadrado. Se tiver quatro lados, dois menores e dois maiores, será um retângulo. Essa figurinha aí trabalha no circo. Quem é que trabalha no circo e faz você dar risada? Um palhaço. Dois. Nós vamos fazer a mesma coisa nessa atividade. Vamos contar os círculos, os retângulos, quadrados e triângulos da imagem. Independente do tamanho e da cor, nós vamos trabalhar apenas as formas. Quantos círculos nós temos? Vamos ver. Cabeça. Dois olhos. Dois pés. Quantos foram? Cinco círculos. E retângulos. Vamos ver? Braços. Pernas. Boca. E a tira do chapéu. Isso. Seis. Quadrado. Tem quantos quadrados? A barriga. Então, utilizamos apenas um quadrado. E triângulos. E triângulos. Quantos triângulos nós temos nessa imagem? Lembra que eu disse. Não importa se está de ponta cabeça, se está virado, se está estreito, se está largo. O triângulo possui três lados iguais. Vamos lá? As mãos. As mãos. O nariz. O chapéu. Quatro triângulos. Eu tenho uma tarefa especial para você fazer aí. Você vai dar uma volta na sua casa e observar os objetos. Identifique uma de suas faces e formas geométricas B. Desenhe em forma... Registre em forma de desenho. O que você vai fazer? Você vai andar pela cozinha. Observa os objetos. Identifica as suas formas. Identifique as faces. Depois você vai desenhá-las. Não é para escrever o nome. A própria é o registro. Como desenho. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar um objeto que tenha uma das faces quadradas. Que tenha uma das suas faces redonda. E um objeto que tenha suas faces retangular e triangular. Então você vai precisar dos quatro objetos. A própria é que você faça um desenho. Registrando as faces dos objetos. Que representem essas figuras que nós estudamos hoje. O círculo. O quadrado. O retângulo. E o triângulo. Então até a próxima aula.